Olá, eu sou Fernanda Alves, sou professora, sou Google Trainer, Google Innovator. Neste vídeo, eu quero compartilhar com você alguns casos de uso do Chromebook, esse dispositivo simples e poderoso. A ideia aqui é não só usar o equipamento, mas também estimular a participação ativa dos estudantes. Vamos lá? O nosso primeiro caso prevê Chromebook compartilhado. Nesse cenário, exemplo, nós temos um só equipamento para uma turma grande. Então, a metodologia utilizada aqui é a da rotação por estações. O professor, a professora, organiza em sala de aula diferentes cantos, espaços, estações, para que os estudantes organizados em grupos circulem e passem por cada uma das estações num tempo predeterminado. No nosso caso, são só três estações, mas poderiam ser mais, e uma só delas é a aula online. Lembrando aqui que o nosso exemplo vai abordar uma proposta de redação, mas isso não impede que esta atividade seja utilizada em outro componente curricular, da educação infantil ao ensino superior. Para começar, então, a aula, o professor e a professora vai fazer uma apresentação inicial, explicar a proposta, o tema que será trabalhado para essa redação. Mas os estudantes vão ter contato e vão formar mais repertório para depois produzirem um texto, trabalhando em diferentes estações. A primeira é offline, isso permite que o professor traga uma matéria de jornal, um texto de uma revista, então um texto impresso, um material do livro didático, e os estudantes têm que ler esse material, tomar contato com o que está ali e tomar nota das principais ideias trabalhadas. Podem fazer uma resenha, podem fazer um esquema, anotar os principais tópicos, aqui tem liberdade para a produção final. A sugestão é que os estudantes possam fotografar depois aquilo que eles produziram, então se eles estiverem com o celular, eles podem fotografar a produção. Enquanto isso, os estudantes que estão na estação B também fazem uma atividade offline. Nesse caso, a sugestão é trabalhar com um gráfico, um infográfico, e que os estudantes tenham a possibilidade de tomar contato com dados estatísticos. Para essa atividade, eles precisam também tomar nota dos principais dados trabalhados, das fontes, e da importância desses dados para uma futura argumentação na proposta de redação. A estação C, o grupo que estiver passando por ela, aí sim terá contato com o Chromebook. Duas opções aqui, que os estudantes possam abrir o Chromebook, acessar o YouTube e ver, por exemplo, um fragmento de um vídeo, de um documentário, de uma série já pré-selecionada pelo docente, e que também façam as suas anotações, mas aqui elas também vão ser digitais. Então, os estudantes poderiam usar um Google Docs, um documento compartilhado, ou um Google Keep, poderiam, por exemplo, tomar nota por voz, há este recurso disponível. Aqui, então, a ideia é que eles vejam um vídeo, têm contato com outra mídia e tomam nota. O nosso segundo caso prevê o uso de Chromebooks para uso individual, cada estudante com seu equipamento. Vamos também usar uma metodologia ativa, mas agora a sala de aula invertida. Aqui há três momentos importantes, em vez de três estações, são três momentos, a pré-aula, a aula e a pós-aula. Por que se chama sala de aula invertida? Porque a ideia é que algumas das coisas que antes aconteciam na aula, por exemplo, o primeiro contato com determinado conteúdo, uma parte mais expositiva, agora passa para o espaço da casa, ou para aquilo que acontece de preparo, de estudo autônomo dos estudantes. Toda essa atividade vai ser conduzida usando o Chromebook e também o Google Sola de Aula. Então, a ideia aqui é que a professora, a professora vai iniciar um novo tema em qualquer disciplina, eu vou iniciar um novo tema em história, em geografia, uma nova unidade, um novo objeto de conhecimento, e os estudantes vão ter contato via Google Sola de Aula, antes de chegar à aula, com um pequeno material que faz essa introdução. Pode ser um vídeo, pode ser um texto, texto, uma imagem, um infográfico, mas é aquele primeiro material de contato, de introdução ao tema. É importante que esse material postado ali no Google Sola de Aula, ele seja também acompanhado de alguma atividade que oriente o que os estudantes precisam fazer com aquele conteúdo. Ah, então eles precisam anotar as ideias principais no Google Documentos, eles precisam anotar em tópicos no Google Keep, ou eles precisam fazer um esquema, ou eles precisam fazer um mapa mental, né? Então, que eles tenham algum material, alguma produção de acompanhamento, que inclusive vai servir depois de evidência para o momento da aula. A aula passa a ser, então, o momento do aprofundamento, da interação, da colaboração, da aplicação. Se todos os meus estudantes têm ali o seu equipamento, pode ser também um momento de os estudantes abrirem aquele arquivo que eles já produziram, ou deles terem contato, trabalharem de forma compartilhada com um outro arquivo. Então, as dinâmicas do que pode acontecer na aula podem ser as mais diversas possíveis, né? Então, vai depender bastante do que o professor preparou ali de atividade. E, muito importante também, que a gente pense nos instrumentos de avaliação. O que os estudantes vão fazer com aquilo que eles aprenderam? Então, aqui entra tudo o que a gente pode fazer no pós-aula. Então, os estudantes podem usar o Chromebook e usar o Google Fotos para produzir um álbum com legendas. Eles podem fazer um mural coletivo lá no Jamboard, com diferentes anotações, e para isso também usam equipamento. Ou, ao final de uma aula, de uma sequência de aulas, eles podem produzir um portfólio no Google Sites. Ou, ainda, eles podem produzir um mapa coletivo usando o My Maps. Então, aqui a gente fecharia todo um ciclo. Os estudantes se preparam na pré-aula, chegam já conhecendo um pouquinho mais sobre o tema. Eles me dão evidências, porque eu sei quais são as dúvidas, quais são os pontos que eu preciso aprofundar. E eles produzem depois e ainda exercitam as suas habilidades digitais com as diferentes ferramentas que eles podem acessar no Chromebook. Eu espero que você tenha gostado das ideias que eu compartilhei aqui. Com o Chromebook, há um universo de possibilidades a serem exploradas, não só para construir os conteúdos, os objetos de conhecimento de uma disciplina, mas também para desenvolver as habilidades digitais de que os alunos precisam. Se você quer mais ideias e mais inspiração, você também pode consultar os materiais disponíveis no Chromebook e App Hub. Nos vemos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho